Música Que lembranças do seu guarda dos primeiros carnavais? A lembrança do guarda dos primeiros carnavais é em 1959, foi quando nós, o balé folclórico de Mercedes Batista, chegou no Salgueiro em 59 e lá nós estávamos muitíssimo bem recebidos em 59, aí quando foi em 1963, veio o nosso primeiro campeonato, que o balé folclórico de Mercedes Batista, nós dançamos o Minueto em Pena Presidente Vargas, e que foi muitíssimo criticado pelo Jornal dos Esportes, pelo saudoso jornalista de samba, colunista, Morfarelli Jangada do Jornal dos Esportes, que fez uma matéria na primeira página do jornal, que o Salgueiro trouxe para a avenida um grupo que fez uma coreografia maldita no samba. Então, fomos muito criticados, porque fizemos o Minueto no Salgueiro em 1963, daí que nós fomos campeões com o Chica da Silva. E dois anos depois já começou a vir dupla de passista, aí o Salgueiro já teve as irmãs Marinho, e três anos depois já começou a vir um monte de ala coreografada, e hoje tem escola que se você observar, vem toda a ala coreografada, então, alguém tinha que botar a cara. Então, exatamente, foi em 1963, o balé folclórico de Mercedes Batista, nós fizemos o Minueto na Presidente Vargas, fomos criticados, e hoje tem escola que vem toda coreografada. O Salgueiro também inovou ao colocar na avenida enredos que não eram enredos oficiais, da história oficial do Brasil. Ele fez enredos que exaltavam quilombo, a história da escravidão no Brasil. Isso também chocou nos primeiros desfiles? Não, isso aí foi coisa de Fernando Pamplona, junto com a equipe dele. Não chocou, mas o pessoal ficou meio assustado. O que é isso? Só que deu certo. O Salgueiro, toda vez que ele vem com um tema afro, ele supera. A prova está no tambor. O Salgueiro ganhou o carnaval, quando o Gabriel entrou no setor 1, ali já foi dada a vitória do Salgueiro. Como também, no King Kong, esse último, agora aí, nós perdemos o carnaval no setor 1. Quando o carro deu aquele problema ali, ali foi embora o campeonato do Salgueiro. Mas se não tem aquele problema, que nós chamamos de acidente de percurso, aquele carnaval era nosso, tranquilamente. Mas, infelizmente, repito, o acidente de percurso no carro do King Kong, e aí o nosso campeonato foi embora. E sobre o seu projeto, o senhor tem a preocupação de formar novos artistas do samba, né? É, graças a Deus, nesses 21 anos, só nesse carnaval de 2011, segundo o informativo oficial da Liga, nós tivemos 200% de aproveitamento só no grupo especial. Então, eu sempre falo, do grupo E até ao especial, em qualquer escola que você for, tem ou um casal de mestre-sala, ou um mestre-sala, ou uma porta-bandeira, que é oriundo da escola de mestre-sala, porta-bandeira e porta-bandeira. Isso aí você vê que só nesse carnaval agora de 2012, a nossa referência, o casal da Mangueira é nosso, o casal do Porta-Pé é nosso, o segundo e o terceiro casal da Porta-Pé é nosso, enfim. Se eu te disser aqui agora, aonde estão as nossas referências, só no grupo especial, são quase todos. Parabéns!